Dê origem natural para limpar o umbigo O umbigo é uma parte do nosso corpo que geralmente esquecemos Mantê-lo limpo é essencial para evitar infecções e problemas nesta área Aprenda como fazer isso Você costuma lavar bem o umbigo ao tomar banho? Certamente sua resposta é não E essa é uma parte do nosso corpo que geralmente ignoramos No entanto a higiene adequada pode prevenir diferentes infecções Por esta razão, hoje você vai saber como limpar o umbigo com soluções naturais O umbigo tende a acumular umidade e sujeira O que o torna um terreno ideal para a proliferação de bactérias Isso pode levar a um falite Que é uma infecção que está muitas vezes associada com a má higiene do umbigo Como limpar o umbigo naturalmente O que faz o nosso umbigo ficar sujo? Alguns tecidos das roupas que vestimos A areia da praia A pele morta que sai naturalmente de nossa pele E a gordura que o nosso corpo produz Além disso, depois de tomarmos banho Devemos garantir que a área do umbigo fique completamente seca A sujeira acumulada no umbigo pode causar coceira Vermelhidão e secura excessiva A razão Dada a falta de higiene Existe uma proliferação de bactérias que dão origem a fungos e infecções E também mau cheiro Para evitar isso, devemos limpar o umbigo todos os dias Primeiro, árvore do chá Uma das grandes propriedades do óleo da árvore do chá É a sua capacidade antifúngica Isso faz com que ela seja uma verdadeira aliada na luta contra infecções e fungos Aos quais podemos ser expostos por não limparmos o umbigo de maneira correta A melhor maneira de usá-la para limpar o umbigo É usando um cotonete No qual colocaremos uma pequena gota de óleo da árvore do chá Então passaremos pelo umbigo para desinfetar a área muito bem Devemos ter cuidado para não exagerar na quantidade de óleo Porque este pode irritar a pele delicada do umbigo Segundo, álcool de alecrim O álcool de alecrim é um remédio natural muito importante se sofrermos de onfalite O mau cheiro no umbigo pode ser bastante desagradável E o álcool de alecrim nos ajudará a limpar a área Deixando um cheiro muito agradável Isso se deve às propriedades aromáticas do alecrim Que o tornam um complemento essencial para estes casos Além disso, não prejudica a pele delicada desta área Para aplicá-lo, também usaremos um cotonete Recomenda-se que anteriormente lavemos nosso umbigo com sabão E que o sequemos muito bem Terceiro, óleo de coco O último dos recursos naturais que vamos usar para limpar o umbigo É o óleo de coco No entanto, esta solução deve ser usada só quando já tivermos higienizado nosso umbigo Com o óleo da árvore do chá Ou álcool de alecrim O óleo de coco é muito hidratante E de fato, muitas pessoas o usam diariamente No entanto, também possui propriedades que nos permitem reduzir as bactérias Que se proliferam em nosso umbigo Portanto, usá-lo depois de ter limpado a área com as opções antes É uma boa ideia Assim, nosso umbigo ficará livre de possíveis infecções e problemas Além de limpar o umbigo Deve levar em conta as demais partes do corpo Até este momento, é muito possível que você nunca tenha percebido Que ignorou completamente o seu umbigo De agora em diante, queremos enfatizar a importância de que toda vez que você sair do chuveiro Seque bem o umbigo Da mesma forma, se você tiver alguma irritação, comichão ou vermelhidão na área do umbigo Em diferentes ocasiões Além de consultar o dermatologista Pode tentar usar as soluções que propusemos pelo menos uma vez por semana Assim, você irá prevenir infecções que podem afetar esta área do seu corpo Em conclusão Caso você já tenha algum sintoma que indique que algo não está bem Não hesite em perguntar ao seu médico Ele irá fornecer-lhe um creme adequado para resolver a infecção Depois disso Seria aconselhável que você levasse em conta o conselho dado Para evitar que a mesma coisa aconteça novamente Gostou das informações? Se você gostou, curta o vídeo, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos O acompanhamento de um profissional da área é fundamental para a mãe